As marcas deixadas por um povo moldam o nosso presente, por isso precisamos planejar e nos preocupar com o futuro. Mas para entendermos a melhor forma de construir essa história e gerar bons frutos, é preciso voltar ao passado. A gente começa em 1773, quando todo o litoral sul do estado pertencia à cidade de Laguna. Nesta época, os tropeiros lagunenses abriram um novo caminho para Lages, seguindo o rio. Assim, começou o povoamento da localidade de Poço Grande, que hoje é a cidade de Tubarão. O rio Tubarão, na rota entre Lages e Laguna, era o ponto de parada dos portos. Então, muito antes da criação oficial do município, já tivemos, em 1833, já existia aqui o distrito de Poço Grande do rio Tubarão. Assim como em 1836, nós temos a criação da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, também de Tubarão. Com o crescimento da localidade onde hoje é Tubarão, ao longo dos anos começaram as conversas para a emancipação da Cidade Azul. Mas esse processo não foi nada simples, principalmente por causa da resistência da elite lagunense. Os contrários à emancipação alegavam que os povoadores de Tubarão não teriam capacidade suficiente para administrar um município, muito menos a arrecadação econômica para se proteger. Mas a verdade mesmo é que eles não queriam perder o território. Historicamente, Laguna, com exceção de Sacramento, que hoje é o Uruguai, era o último ponto português aqui. Há quem diga que Laguna foi fundada para a proteção dessa área, que eram terras portuguesas, já que havia, pelo Tratado de Tordesilhas, a divisão entre Portugal e Espanha das terras dessa região. Então, Laguna foi a formada, fundada para isso, para, além de ocupar e garantir as terras portuguesas também, de dar segurança e guarnecer para que essas terras não fossem invadidas por outros povos. Um decreto determinou a emancipação da Cidade de Tubarão em 1870, mas só em 1890, 20 anos depois, é que o governo do Estado de Santa Catarina oficializou a elevação da Vila Tubarão para município. Esse marco histórico para a cidade está registrado aqui em um dos livros do Arquivo Público de Tubarão. Nele é possível ver a ata original da sessão solene da Câmara, em 1890. Na época, ela foi realizada depois do recebimento de um telegrama do governador Lauro Severiano Miller. O documento narra com detalhes a sessão da Câmara, que contou com a presença de centenas de pessoas empolgadas com a novidade, lembrando que isso acontece apenas um ano depois da proclamação da República Brasileira, em 1889. Todas as falas que tu pega na ata é de louvação, salvação à República. Houve queimas de fogos e tal, né? Então, foi uma sessão muito, digamos assim, festiva, aquela de 1890, quando o Tubarão chegava ao Estado de cidade. Com o tempo, o Tubarão foi se desenvolvendo tanto que outras localidades dentro da cidade também conquistaram a emancipação. Ao todo, foram oito. A primeira foi ainda no século XIX, em 1900, quando Uruçanga se desmembrou da Cidade Azul. Treze anos depois, foi a vez de Orleans. A terceira cidade a se emancipar a partir de Tubarão foi Braço do Norte, em 1955. Pouco tempo depois, a armazém foi elevada à categoria de município. Gravatal, Pedras Grandes e Treze de Maio foram emancipadas na mesma época, em 1961. E a última localidade que se desmembrou de Tubarão foi Capivari de Baixo, em 1992. Mas tão importante quanto falar de domínios territoriais é falar da nossa herança cultural. As primeiras pessoas que chegaram em Tubarão deixaram marcas que até hoje refletem nos nossos costumes. Mesmo se desmembrando de Laguna, onde a cultura açoriana é predominante, Tubarão se desenvolveu com uma forte influência da cultura italiana. Isso porque grande parte da população que chegou aqui veio da região de Azambuja, o primeiro assentamento de imigrantes italianos no sul de Santa Catarina. Por isso somam-se aos povoadores de originários da região de Laguna, que eram moradores, viajantes, comerciantes e também escravos, que vieram para ocupar o distrito de Poço Grande de Tubarão. Nós vamos ter posteriormente essa imigração europeia a extra-Portugal, cujo núcleo de espessor é a colônia de Azambuja, em pedras grandes, e que eram provenientes de várias regiões da Itália. É como se Tubarão tivesse abraçado o mundo. E essa mistura de culturas aumentou a responsabilidade em fazer a região crescer. Hoje, a cidade é referência em saúde, educação e indústria. Com a chegada da cidade de ferro, da antiga Sotelca, do lavador, da questão da mineração, Tubarão foi tornando-se o vagão-chefe dessa locomotiva. Ao longo dos anos, a cidade foi se transformando. Você consegue reconhecer, por exemplo, em que local foi tirada essa foto? Nela, dá para ver os trilhos do trem e as pessoas esperando para embarcar. A estrutura foi mantida e é usada até hoje para o transporte público. Nesta outra foto, é a vista da Avenida Marcolino Martins Cabral, em direção ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. No fundo, dá até para ver o Colégio São José. Repare nos detalhes. O ônibus que fazia a linha Tubarão-Lauru Miller, o estilo dos carros e a catedral ao fundo. Essa era a vista de quem saía das pontes Nereu Ramos e Herberto Ilse no centro de Tubarão. Esta outra imagem é do mesmo ângulo alguns anos depois. Então, por isso, celebrar o aniversário de Tubarão significa celebrar a sua diversidade cultural, a presença de múltiplas crenças, etnias. Significa garantir a convivência pacífica entre pessoas e suas escolhas. Significa compreender que o município é, antes de tudo, uma comunidade humana. Por isso, sentir-se tubaronense é sentir-se em casa. Uma cidade capaz de adotar, desde a sua criação, gente de todas as cores, mantidas na diversidade e mantendo a unidade de sermos humanos, gentis e amáveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL